Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa Deserta, eu aqui e o Jujuzinho pra dar uma notícia pra vocês, muito legal, né? Fazer um convite pra todos vocês que moram no Ceará, né? Ou então que moram perto, ou então que moram longe, mas que querem vir aqui pro Ceará porque no próximo domingo, dia 1º de maio, nós vamos ministrar um curso presencial aqui no Ceará, em Fortaleza, tá? Então, curso presencial em Fortaleza, curso de cultivo de rosa do deserto o melhor curso que você vai poder fazer é esse, tá? A gente vai passar um dia inteiro juntos, são 8 horas, né? A gente começa o curso 8 horas da manhã e termina 6 horas da tarde, tá? Entre 5 e 6 horas da tarde a gente tá finalizando, né? Pra depois a gente tomar um cafezinho e conversar lá com todos os alunos, né? Então, a gente tá nas últimas vagas, tá, pessoal? Quem quiser participar desse curso, né? O curso vai ser ministrado lá, aqui na Messejana, no bairro Messejana Vocês entrem em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Pra quem quiser mais informações, pra quem quiser se inscrever no curso E participar lá, passar um dia junto, né? Aprendendo tudo sobre rosa do deserto Amanhã vai ser a teoria e a tarde vai ser a prática, tá? Então, de manhã a gente vai ver o básico Aí depois vai ver a adubação, vai ver doenças e pragas Vai ver as espécies de rosa do deserto Tudo isso a gente vai ver de manhã E a tarde a gente vai colocar a mão na massa Vamos fazer enxertos, tá? Vamos fazer enxertos Vamos fazer também, além de enxertos Vamos fazer levantamento de caldex, tá? E também limpeza de raiz, tá? Então tem muita coisa aí a ser feita, né? A ser feita, a ser estudada, a ser aprendida Nesse curso maravilhoso que vai ser dia 1º de maio Vai ser um domingo Vai ser o domingo todos juntos com vocês, tá bom? Então não percam essa oportunidade, tá? Aí, Leudo, mas eu moro muito longe Eu moro em outro estado Não tem como ir nesse curso presencial Vocês já sabem que a gente tem cursos Temos dois cursos online, tá? O curso básico Pra aquelas pessoas que não sabem nada Então querem aprender ali Começando a aprender Tem pouquinhas plantas e tal E o curso completo Que são pra aquelas pessoas Que querem aprender tudo de rosa e deserto Então eu vou deixar aqui o link Do curso básico Que é curso do leudo.com.br Pras pessoas que não vão poder vir, né? E eu vou deixar também O link aqui que é leudojrrosas.com.br Então são dois cursos que você que mora longe Pode estar fazendo Pode estar adquirindo os cursos E aprendendo tudo, tá? Os alunos do curso Saem com certificado Saem com certificado Certificação Os alunos também saem com apostila Então tudo isso Vocês vão estar adquirindo E os alunos do presencial Saem também com um enxerto Que eles mesmos vão fazer Eles mesmos vão aprender E vão fazer lá E eles vão É... Sair com esse enxerto Né? Vão levar pra casa A portila O certificado O enxerto Além de tudo A gente vai estar no final do curso Fazendo sorteios Rapaz É muito show Muito show Então você que ama rosa do deserto Que mora É... No Ceará Pode estar fazendo esse curso Tá? Só tem essa semana Só tem mais uma semana Pra fazer a inscrição Não perca E os alunos É... As pessoas que querem ser alunos Né? Mas moram muito longe Vocês podem estar fazendo os cursos Online Tá, pessoal? Então é isso Esse era o convite Que eu queria fazer pra vocês Tá? Quero agradecer aqui Aos nossos patrocinadores Tá bom? Nossos patrocinadores Que é o Terra Nova Agradecer também A Gráfica Eusébio Tá bom? Que chegaram junto aí E agradecer também A galera do Hidrofert Tá? Que é o melhor adubo Então, pessoal Logo mais tem muita novidade Chegando aí pra vocês Viu? Muita novidade Muita novidade Então é isso Quero só agradecer a Deus Nesse momento Né? E a gente fazer Nossa oração aqui De agradecimento Senhor Muito obrigado Meu Pai Por mais um dia de vida Por tudo que tem nos dado Obrigado, Senhor Pelo pão de cada dia Obrigado, meu Pai Por tudo que tem nos dado Por nossa família Por nosso trabalho Obrigado por tudo, Senhor Por tudo Muito obrigado E obrigado a todos vocês Que fazem o canal Leandro Júnior Rosas do Deserto Crescer a cada dia mais Espalha esse vídeo Só tem essa semana Pra você se inscrever Não perde Tá? Que vai ser muito massa Um grande abraço Obrigado, meu Pai Obrigado, meu Pai